Aqui é a família, rapaz, ouço Boilar Sujul, vamos aqui fazer uma capela básica da música do Mocota Landrique, Distância, espero que gostem, é assim. Já não consigo ficar só, saudade dos beijos, Da minha melhor companhia, minha bebê, minha rainha, meu tudo, ai, meu tudo E eu não vejo a hora, de te amar e te abraçar e ver logo você chegar Oh, não, 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 não vejo a hora Se eu pudesse acelerar o tempo, pra te ter aqui